Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD, ficção em debate, em sessão especial de anime domingo, com mais um filme aqui. Esse filme é dito como um filme, mas ele tem uma duração de um OVA, ele dura 45 minutos. Então ele não é bem um longa, né? Ele é um média, talvez. Média de animação. Ele é um filme Kodomo. Kodomo é pra criança, né? Bom, não é 100% Kodomo, porque ele tem algumas temáticas não tão... Vai mais pra adolescente um pouco, mas com certeza é pra criança. Eu particularmente tenho coisas que eu gosto bastante pra criança, e eu vejo mesmo que sejam coisas completamente pra criança, eu vejo. Mas dessa vez aqui, tava no HD, achei que valia a pena dar uma olhada. E, claro, já que eu vi, faço review pra não ter que ver outra coisa. Então tá, não é uma coisa, ó, quero fazer review, olha, grande filme, mas é tipo, bom... Respeito pela obra, logicamente, é claro. Também porque, bom, tô vinculado com ela já, acabei de assistir. E falar um pouco sobre ela. Não precisa ser grandes obras, ou obras importantes, ou obras de público ou nicho que eu goste, necessariamente. Pode ser obra que seja completamente nada a ver com nada. Uma vez, é isso, o cinema, o cinema, o cinema é um filmezinho lançado, vamos ver, em 2007. Já tem um bom tempo, em dezembro de 2007. Ele é, se eu não me engano, uma adaptação. Mas eu não sei qual o contexto, tá? Vou gravar a tela pra vocês, assim, a gente vê junto. Então tem aqui, ó, Cinamon, lançado em 2007, quase 2008, quase 2008, pela Madhouse. E eu acho que ele é um quase original, mas não é bem original. E eu não sei se tem alguma... É... base pra ele em outros lugares, eu acho que não. Eu acho que ele é tipo assim, é, de fato, ele tá jogando em círculos aqui. Então ele é tipo assim, um filmezinho... Isso aqui é um especial, depois de muitos anos depois, de 8 minutos. Mas é um filmezinho, fofinho, roteirizado e feito pra crianças. E ponto final. Ele tem começo, meio e fim, tá? Começo, meio e fim. E... bom, tem uma coisa que eu tava curioso aqui, que tem o mesmo nome, que é esse cachorrinho aqui, que eu tava dando uma olhada nas fotos e... Tals. Se eu não me engano, cinamon é da Mario Kada, né? Mario Kada é importante. Deixa eu ver. É, ela trabalhou como screenplay. Ela não dirigiu, mas ela faz parte... Integrante da obra e ela é uma autora de obras importantíssima, como vocês podem ver. Tora adora, ela tem mão. Ela tem mão em Fat Stay. Ela faz script pra coisas muito interessantes. Depois tem uns filmes que ela fez, também muito bons, como Sayonara no Asco, que eu já fiz review. Entre outras coisas. Ela tem... Assim, ela é bem reconceituada, essa mulher, tá? Só que, claro, aqui estamos falando de um anime pra crianças, né? Pra crianças de, sei lá... 4, 3, até... 15... 15 é muito. Até 14, 13 anos, tá? Começo da adolescência. E já falo da história um pouco. Mas, enfim, tem essa outra ambiguidade que eu tava falando aqui, que tem um filme live action, que é de fato, parece que é o mesmo nome. Eu não tenho a mínima ideia, não conheço, então eu vou ignorar, tá? Vou simplesmente ignorar. Mas vocês podem ver aqui nas imagens que temos o Sinamon, o protagonista, que é esse coelho... Acho que é um coelho... É... Que vive nas nuvens, mora nas nuvens. E sem querer, ele brincando ali de trampolim nas nuvens, ele cai das nuvens e cai do céu. Ele cai do céu. E quando ele cai do céu, uma espécie de cientista, barra criatura... Eu não sei dizer o nome. Que é o Crawler. O Crawler, ele é... Não sei se tem imagem dele aqui. Deixa eu ver se tem o Crawler. Tem vários do Sinamon. O Sinamon é tipo um... Esses outros também são parecidos com ele esteticamente falando, só que tem outros nomes. Deve ser da mesma espécie, eu diria. Tá? Mas o Crawler era o único diferente. O Crawler, ele é... Não tem o Crawler aqui. Caramba, eu vou passar aqui direto no anime pra vocês verem. Então, aqui tem o Sinamon The Movie. Vou mostrar o Crawler quando ele aparecer. Então, o Sinamon cai dos nuvens. Ela cai dentro da... Do cesto da Ana. A Ana é uma humana. A única humana do cenário. Ela cai ali. O que acontece? Esse é o Crawler. Aí, o Crawler, ele é um tipo de habitante da floresta, habitante das profundezas e das sombras. E quer ter um amigo, quer ter... Que tem grande paixão pela Ana e quer ter relações, talvez, românticas ou, pelo menos, de amizade com ela. E a Ana, por sua vez, ela é tipo uma dona de... Sei lá... Zoológico, entre aspas. Tá zoando um pouco, mas... Ela cria vários tipos dessa espécie aqui que são parecidos com o Sinamon. E não sei de onde eles vêm. Não sei por que eles têm a cores que eles têm. Não sei se a raça é a mesma. Mas o Sinamon cai no cesto dela e ela adota ele. Simples assim. Ela adota o Sinamon, que ele tem um nome. E dão esse nome pra ele, na verdade. Por causa de um docinho ali, que o rabo dele é parecido com o doce. Dão esse nome pra ele. E essa é a galera, a trupezinha. Cada um tem um nome. Nome de café. É tudo... Esses nomes deles são tudo fofinhos. Quer ver? São nomes bem bonitinhos. O Mocha, Chifon, Caputino, Expresso, Milk. O Milk é o bebezinho que eu lembro. Acho que o Caputino é o mais marronzinho. O Expresso eu não sei quem é. O Chifon e a Mocha também não sei. Que são modos de... De preparar café. Eu não sei, mas é. Mas enfim. São o panteão de protagonistas. São todos iguais, o Sinamon. Só que um pouco diferentes. Algumas características divergentes. Mas... De onde eles vêm? Que raça que eles são? Não é importante. Isso aqui é pra criança. Não é importante. Temos ali um carinha que vivia nas nuvens. Pulava nas nuvens. Se divertia nas nuvens. Caiu pro chão. Ganhou o nome Terráquio. Fez amizade com a Ana. Fez amizade com a galera ali que é o supra-sumo dos cafés. Porque é tudo nome de café. Tira no Milk que não tem nada a ver com café. Que é só o leite mesmo. Que é o bebezinho. E aí o único diferentão aqui. Que é o Crowler. Crowder. Dei errado o nome dele. Crowder. O Crowder ele é um mago. Ele não é apenas um habitante da floresta. Ele é um mago. Ele é um mago com um livrinho de magia. E ele fica conjurando magias. Aqui tem ele. Especificamente. E nisso ele estava vendo a relação do Sinamon com os amiguinhos. Fazendo doce. Fazendo... De fato cozinhando com a Ana e tal. Fazendo comida. Ele fica com ciúme. Ele começa a boicotar e sabotar a situação. E nisso ele faz umas magias. A magia dele ganha a vida própria. Ele perde o controle da magia. E a magia entra como se fosse um buraco de negro. Suga todo mundo para dentro dela. E a magia joga num universo paralelo. Como se fosse um Sekai. Esse anime é um pouco Sekai nesse sentido. E aí nisso mostra a aventura deles lutando ali. Nesses mundos diversos. Estranhos. Fugindo. Com várias fantasias. Mundo de doce. Mundo sei lá do que. Vão migrando entre mundos. E depois estabelecem um conflito com o próprio Crowder. O Crowder negativo no caso. A magia dele tomando a sua identidade. A personalidade dele negativa. Ela pega o lado mal dele. E se materializa. E aí o próprio Crowder. Com a galera ali. Com os outros derivados de café. E o milk. E o próprio Sinamon. Que é um docinho. E o nome dele pode ser Sinamon. Ou Sinamon Row. Tem duas pronúncias o nome dele. Eu não sei qual é a certa. Eu estou chutando o que é o nome do filme. Sinamon. Mas pode ser se namorou. Mas eu vou falar Sinamon. Que é mais fácil de pronunciar. Então. Aí ele ali. É bem coadjuvante. Ele não tem protagonismo. Nenhum protagonista. Que é o Sinamon. Ele está ali com a Ana. E a galera. A Ana é a princesa. Em perigo. Os pequenos jovens aqui. Diversificados. Eles. Tem nada de destaque também. Só o Caputino. De vez em quando. Tem um destaque aqui ou ali. Mas o resto é tudo meio nivelado. E o grande vilão. Que é a magia do Crowder. Ganhando forma. De fato forma. Uma forma bizarra. E uma forma mais materializada. Tipo. Parecendo com o próprio Crowder. Uma forma de cópia. E uma forma mais distorcida. Negativa. Decadente. Gosmenta. Entre aspas. E a história é essa. A história é você ter a reconciliação ali. Do sentimento do vilão. Consigo mesmo. Porque ele é um vilão temporário. O Crowder. Depois que ele se reconcilia com ele mesmo. Ele volta a ser aceito. Pela galera aqui. Pela trupe. Vira amigo de todo mundo. Vira amigo de Cinamon. Vira amigo da Ana. Faz parte do grupo. E acaba o anime. E é isso. É singelo. É de boas. É pra criança. É bonitinho. Não é perfeita a animação. O Transnora também é grande coisa. É genérico. Algumas coisas. Ele vai fazendo as magias. E o Cinamon vai suplantando as magias sem querer. Dando uma espécie de fuga. Depois vira esse monstro aqui. Que é a versão Gosmenta do Clowder. E depois eles são aprisionados num mundo paralelo. E o próprio Clowder não consegue desfazer a magia. E ele é um mago. Meio iniciante. Por assim dizer. E é isso cara. É um filmezinho bacana. E a Ana. A princesa em perigo. Como sempre. Eles tentando resgatar ela. E ela é presa no castelo. Clichê. Cima de clichê. Ela vira a minha noiva do Clowder Mal. E tals. E é isso cara. Assim na mão. É isso. É um animizinho. Gostoso de ver. Bonitinho. Passa tempo tá. Passa tempo. 43 minutos de passatempo. Eu particularmente acho fofinho. É agradável. É ótimo pra mostrar pros seus sobrinhos menores. Ou crianças até 13 anos. Acho que eles vão gostar. É fofinho. Claro que tá em japonês e dublado. Então tem legenda. É legal pegar você com uma dublagem em português. Pra não dar problema. Se o seu sobrinho for japonês e entender Japão. O japonês não tem problema. Mas duvido com a criança de 7, 8 anos que suga ler legenda direito. Às vezes consegue. Mas tem uma pouca dificuldade. Então não entende tanto. Eu quando era pirralha eu via os animes. E não ligava se eu não tava entendendo porra nenhuma. Primeira vez que eu vi evangelho eu não entendia nada. Eu não lia legenda direito. Eu não entendi bolhufas. Mas eu vi lá com os meus 12 anos evangelho. Entendeu? Na época eu era bem lesado. Mas. Bem lesado porque eu não entendi nada. Também evangelho é difícil. Mas eu via lá com os meus irmãos e tal. Com a galera que via. Que gostava e tals. Mas evangelho não é pra criança. Tô dizendo de cinamon. Cinamon pra criança. Então a ideia é que seja acessível. Mas como ele é feito pro público japonês. Faz sentido que ele esteja voltado pro público japonês. Claro que é um animesinho curto. De 45 minutos. Que não tem continuação nenhuma. Ele tem começo, meio e fim. E acaba em si mesmo. Então é mais pra você se apaixonar. E comprar um bicho de pelúcia. Ou algo do gênero. Porque é de fato pra vender coisas pra criança. Tipo mercado mesmo. Você compra um cinamon. Ou um capotino. Ou um milk. Ou sei lá o que. Ou a trupe toda. Nos bichinhos de pelúcia. Fica apaixonado por isso. Eu acho que seria ótimo se tivesse uma série. Alguma coisa mais expandida do cenário. Aparentemente não tem. De acordo com o que eu vi aqui não. Pode ser que esteja. Tenha. Eu não tenho certeza. Eu apostaria que não tem. Mas se tiver. Eu desconheço. Beleza? E tem esse extra aqui. Que é aniversário de 10 anos do cinamon. Ele foi feito em 2007. E o aniversário dele não era de 10 anos. Por que que 10 anos? Ele deve ter alguma base que eu não conheço. Anterior ao seu The Movie. Talvez ele tenha de fato um anime. Ou um especial. Ou um livro ilustrado. Pode ser livro ilustrado. E 10 anos quer dizer que ele é de 2002. Então ele é originário de 2002. Embora o filme tenha sido lançado em 2007. Então ele está adaptando. Embora que não diga. Alguma coisa que eu desconheço. Mas está adaptando. Porque tem 10 anos. 10 anos atrás. É 5 anos a menos do que o 2007. Que é lançamento do filme. Nos oferece. Mas é isso pessoas. Esse OVA de 8 minutos eu não vi. Não tenho a mínima ideia. Deve ser só para. Dar um revival na franquia. Será que isso aqui é uma franquia? E é isso aí. Esse foi o review de Sinamon. The Movie. Para vocês. Apresentando essa obra. Que ninguém deve ver. E é o tipo de coisa que ninguém liga se nunca viu. Mas eu estou aqui fazendo um review para. Falar que eu vi. Tá. É um tipo de. Prestação de contas. Porque isso aqui é o roteiro da vida. O roteiro da vida é o que eu assisto. E eu assisti Sinamon. E assim. Eu baixei esse negócio e faz Mokara. Eu assisti agora. E não tenho arrependimentos. Mas é bem tranquilo. É de boa assim. É lá para passar tempo mesmo. Beleza? Mas é legal. Não é ruim não. Não vou falar grandes coisas. Porque é bem tranquilinho. E não tem grandes mensagens. É só mais fantasia. Mas é isso galera. Obrigado pela presença. E até o próximo filme de domingo aí. Se alguém ver esse vídeo né. E ouvir o que eu falei aqui nos últimos segundos. Normalmente não vem. Mas é isso aí. Obrigado pela presença. E falou Zé. Até mais. Tchau. Tchau.